Agora vai! Opa, senão não tinha nem solução, né, querido? Show de bola! Galerinha, ângulo de incidência? Igual ao ângulo de reflexão. Igual ao ângulo de reflexão. É a segunda lei da reflexão. É a única coisa que eu preciso pra matar essa questão. Mas qual é a primeira lei da reflexão? O raio incidente, o raio refletido, e a reta normal? São coplanários, ou seja, estão no mesmo plano. Comparei com a bolinha, né? Comparei com a bolinha de cano, né? Aí um amigo falou, professor, ele é a bolinha com efeito. Não, não. A luz aqui tem que ser comparada com uma bolinha que cano de maneira perfeita, né? Sem efeito, senão a gente vai se confundir, realmente. Pessoal, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então fechou. Esse aqui não é o ângulo de incidência, mas eu vou fazer a reta normal. A reta normal faz 90 graus no espelho. Então que ângulo é aquele ali? 20, porque é o complemento, né? 90 menos 70 dá 20. Esses dois somados têm que dar 90 graus. Esse sim é o ângulo de incidência. Quanto vale esse então? 20, porque é o ângulo de reflexão. E esse aqui, por curiosidade? 70. O senhor não era mais fácil enxergar que se aqui é 70, ali é 70? É verdade, mas é que eu vou precisar daqueles ângulos. E também é bacana, né? Porque tem capacidade de fazer esse raciocínio bem simbórico. O triângulo, ó. Um triângulo bonitinho. 30 com 70? 100 para 180? 80. Olha que beleza. Bom, professor? Primeiro eu somei esses que deu 100. Peguei 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Subtraí os 100. E obtive que aquele vértice ali é 80 graus. Tranquil? Quero ver então. Quem é essa aqui? É a normal. Quanto? 10, porque é o complemento de 8 a 80. Os dois juntos têm que dar... Aqui, aqui, vem. 10 também. E só por curiosidade, eu não vou precisar. 80. Fechou. Peraí, cara. Quando duas retas se cruzam, os ângulos formados aqui, que são opostos, não têm o mesmo valor? Esse é igual a esse. Esse maiorzão é igual àquele maiorzão ali de cima. O OPV, né? Opostos pelo vértice. Até nome esses ângulos tão famosos. Então, quanto vale esse ângulo ali? Não, não. Eu digo assim, ó. Alfa, né? Aqui, ali é o ângulo alfa, ele é igual. E olha só esse triângulo, que bonito. A soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar quanto? 180. 10 mais 10 é? 20. Mais 20 mais 20? 40. Mais o ângulo alfa que eu desconheço tem que dar 180. É isso aí. 20 com 40 é 60. Esse 60 que está positivo passa para o outro lado. Negativo fica 180 menos 60. Alfa igual a 120 graus. De novo, se eu sei aquele ângulo, eu acho o ângulo de incidência. Só fazer 90 menos 70, que é igual ao de reflexão. E aí é igual a esse, né? Por questões geométricas básicas. Se aqui é 30 e 70, para 180, 80. O mesmo raciocínio eu usei para achar esses demais ângulos. Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Achei o valor do ângulo alfa. Claro. Vou fazer a próxima. E aí é igual 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 a próxima.